Bom dia, gente, minha voz não melhorou, mas estamos saindo da Casa de Maria, já acendemos nossas velas, já fizemos nossos pedidos, já entreguei o pedido do meu pai, já tirei a foto que a minha mãe pediu, já peguei a água, a minha bolsa tá um pouquinho pesada, mas tudo vai dar certo ao longo do dia. Estamos indo pra Éfeso agora e depois a gente volta continuar essa super aventura, esse dia movimentadíssimo, super beijo.